A Unicef lança esta segunda-feira uma campanha pela diminuição da taxa de mortalidade entre os recém-nascidos por todo o mundo. A organização diz que nascem no primeiro dia de 2018 quase 386 mil bebês, mas que no dia 2 de janeiro, milhares deles terão morrido devido a causas que são evitáveis. A meta para 2018 é dar aos recém-nascidos uma maior esperança de vida. Para Portugal, a Unicef espera o nascimento de mais de 200 crianças para este primeiro de janeiro. Em Angola, que tem ainda um grave problema de mortes à nascença, serão mais de 3.400 a ver a primeira luz do dia na entrada do ano novo. Na Guiné-Bissau, mais de 180 bebês nascem esta segunda-feira. Em Moçambique, mais de 3.100. Em Cabo Verde, serão apenas 31 e em São Tomé, 19. Em Timor, são mais de uma centena. Dos países lusófonos, é o Brasil o recordista, com o número a ultrapassar as 7.900. O Brasil o recordista, com o número a ultrapassar as 7.900. O Brasil o recordista, com o número a ultrapassar as 7.900.